Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, homens, com mais um vídeo de Fortnite e cruzada o cubo acabou de se mover. É, manos, o cubo está se movendo, uma coisa que realmente eu não esperava que o cubo se movesse, eu achei que ele ia ficar aqui um bom tempo e que alguma coisa iria acontecer com ele, mas ele está se movendo. Ele moveu algumas horas já e eu perdi, obviamente, né, porque não tem como saber quando que o cubo vai se mover, mas enfim, se você perdeu também, eu vou deixar aí o vídeo para vocês darem uma olhada de como foi esse deslocamento aqui, né, do cubo gigante. Então, como deu para ver, ele saiu dali, né, e veio para cá. Só que é o seguinte, manos, o que vai acontecer com o cubo? Onde é que ele vai ir? Porque, olha só, aqui, manos, não tem muito lugar para ele vir, ó, se ele continuar se mexendo todos os dias, porque ontem o cubo foi criado e hoje ele já se moveu, digamos que um quadrado, né, digamos que da distância do cubo. Se ele se mover todo dia, vai demorar muito tempo para ele chegar em um local interessante, ó, ele está aqui, né, saindo dessa direção aqui. Para onde que ele vai? Ele vai vir para cá, vai vir para cá, ou ele vai vir para Campos Fatais, pode ser? Porque o local mais próximo do cubo, e pelo menos na direção que ele está indo, é Campos Fatais, um local que tem nome no mapa, né. Tem também essa montanha aqui, tem meio que uma caverna, né, e para cá não tem mais nada. Aqui só tem Florechinha, aqui depois tem Fontes Salgadas, mas Fontes Salgadas está muito longe, né, o cubo não vai chegar lá, nem se der, tipo, três meses a cada quadrado que ele andar, não vai chegar em Fontes Salgadas, não. Talvez Campos Fatais, talvez essa caverna aqui, ou talvez ele só está se movendo para chegar no local e parar e acontecer alguma coisa com ele. Porque, como eu disse, né, local interessante que próximo dele não tem. O Parede dos Palmeiras está próximo também, mas ele está vindo nessa direção, né, direção aqui de Campos Fatais, pelo que eu estou vendo, né, ali tem a fazenda. É, mas vai demorar bastante para ele chegar em Campos Fatais, se for realmente o destino do cubo. E muita gente me pediu, né, a respeito, se der para dar tiro no cubo e tal, olha só, se eu tentar dar uma picaretada no cubo, meu boneco voa, né. E o cubo também dá escudo, eu estou com 100 de escudo agora porque eu fiquei muito próximo do cubo. Se você ficar a uma certa distância do cubo, acho que ele aguenta até aqui mais ou menos, você consegue ganhar 1 de escudo por segundo, tá ligado, como se fosse um Slurpee. E é isso aí, né, estou com o escudo cheio. E se você der muitos tiros no cubo, ó, presta atenção, vou dar muitos tiros no cubo, olha só. O cubo fica revoltado e tira 30 da sua vida, mano, o cubo fica revoltos, o cara é nervosinho. E ele não tira seu escudo, né, só pontos da sua vida, olha só. Não tira escudo, então se você está com bastante escudo e pouca vida, é melhor não irritar o cubinho, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, só dando esse aviso a vocês que o cubo se moveu e é provável que amanhã ele se mova também. E assim ele vai se movendo até que aconteça alguma coisa e ele fique parado, mas eu quero ver onde é que ele vai parar, né, de uma vez. Pode ser também que assim como os saios que estavam caindo lá da fenda, ele comece a se mover mais rapidamente, né. O primeiro deslocamento dele foi de ontem pra hoje, um dia, né. Mas pode ser que, sei lá, daqui uns três dias ele comece a se mover a cada três horas, depois a cada uma hora e assim o cubo, sei lá, chega em um local, como por exemplo, sei lá, chega aqui em Fontes Salgadas, que é o local que as cabeças de pedra estão olhando, né, um bom palpite aí pra acontecer alguma coisa também. Mas enfim, comente aí embaixo o que você pensa sobre isso, onde é que esse cubo vai parar, ou se ele não vai parar em local nenhum, vai parar tipo no meio do nada, e ele vai explodir, vai acontecer alguma coisa com ele, e esse local que ele parar, né, vai ter um novo local, alguma coisa interessante ali. Então é isso, mano, e mande pro seu amigo aí pra ele ficar sabendo também dessa parada do cubo que ele está se movendo, e para ele comentar a teoria dele também aí embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, mano, se gostou, deixa seu like, não custa nada, e me ajuda muito. E é isso, galera, valeu, falows, aquele abraço, e eu fui!